Fala galera, beleza? Então nesse vídeo, vou mostrar esse suportezinho aqui horizontal para a tupia laminadora muita gente tem uma dessa daqui cara, a tupia é uma ferramenta incrível, tá? incrível mesmo desde uma ferramenta de execução até uma ferramenta de finalização ou seja, uma ferramenta de acabamento, tá? se você não conhece a respeito das possibilidades que a tupia te oferece, pesquise, tá? tem uns vídeos aí no canal também e tal mas enfim, algum tempo atrás eu mostrei até algo do tipo, um suportezinho para ela vertical mas era algo mais simples aí o pessoal perguntou se tinha disponível se tinha como fazer para vender e tudo mais só que aquela era bem simples então a partir do momento que você disponibiliza vender algo e tal você tem que desenvolver algo que ofereça uma boa qualidade, tá? e com base nisso, enfim pensando quais seriam as melhores possibilidades de montagem eu cheguei nesse resultado aqui, ó tá? aí também já fica já fica a ideia tá ok? caso já esteja disponível para quem quiser adquirir o link vai estar na descrição para quem conseguir aí também desenvolver o seu conceito utilizar o conceito aqui é um pouquinho mais complicado de dizer assim olha, dá para dá para fazer exatamente como o meu porque é óbvio que eu utilizei um equipamento que realiza esses cortes aqui com uma facilidade, tá? então um equipamento específico para fazer os recortes dessas peças mas utilizando o mesmo conceito eu sei que dá para improvisar e chegar no resultado que nem esse ok? aí aqui foi pensado na possibilidade também às vezes se você quiser utilizar dependendo da sua aplicação ou se quiser prender isso daqui numa numa na mesinha da furadeira de bancada tá? então tem um raso aqui, ó aí você vai ter todas as possibilidades de ajuste para prender aqui já que geralmente as as bases das furadeiras de bancada tem aquelas furações justamente para você conseguir prender as peças ali e você consegue prender aqui também tá? é então vou mostrar ele aqui é é um suportezinho aqui que ele dispensa a utilização da base original da máquina tá? é tendo em vista que outros modelos tem a mesma circunferência que o diâmetro de 65mm seria possível utilizar outras diferentes da Makita da Makita é certeza que serve aqui perfeitamente essa aqui é o modelo 3709 agora outros modelos tem que ver se é a mesma circunferência ah, eu sei que ela encaixa na mesma na mesma basezinha original da Makita também vai servir tá? 65mm essa parte de trás aqui que é um apoio um apoio e aí eu pensei nisso daqui nessa possibilidade não necessita mas eu achei que ficou bacana fazer dessa maneira porque daí você pode colocar aqui de fato o que dá o travamento aqui e mantém a máquina na posição é essa peça aqui que tem o parafuso que a gente aperta e trava ela mas aqui tem a possibilidade se quiser utilizar ou não mas enfim aqui ela tá fixada pra remover é simplesmente afrouxar aqui o parafuso aqui tem um parafuso afrouxou você consegue retirar a máquina vai utilizar você consegue colocar ela facilmente aqui até dá pra vamos dizer assim ajustar ela sei lá se for ficar num lugar fixo se você quiser fazer algum tipo de ajuste mas como o suporte em si você pode movimentar aí na hora de fazer é a colocação dela aqui o processo inverso simplesmente colocar no local e fazer o aperto não precisa exagerar no aperto ela já fica um travamento muito muito bom é e obviamente também tomando como a tupia em si em função de frese e tudo mais é um equipamento que ele tem uma certa vibração se você coloca só parafuso a chance do parafuso soltar é grande pelo processo de vibração mas daí aqui entra é uma arruelinha de pressão também fica essa dica aí pra quem for fazer o seu aí quando for adquirir parafuso arruela essas coisas coloca uma arruelinha de pressão também que ela vai impedir que a porca se solte é colocado aqui no lugar aí no caso da utilização de elástico seria simplesmente prender aqui mas isso daqui isso daqui é dispensável tá é uma possibilidade que tem aqui mas é dispensável aí você conseguiria acionar o seu equipamento óbvio que cada aplicação é aplicação inclusive essa fresa que está aqui não seria uma fresa que a gente sairia utilizando ela com essa finalidade aqui seria bem interessante para a utilização de fresas retas tá fresas retas inclusive essa basezinha eu vou conseguir utilizar ela no torninho caseiro que eu fiz pra quem chegou a ver algum vídeo aí a respeito lá eu estou utilizando é uma tupia laminadora da Makita também só que lá eu fiz um suporte diferente um suporte fechado se você ver o suporte você não diz qual é o equipamento que está lá dentro agora isso aqui é um aberto tá e vai dar para utilizar lá também dá para prender em fradeira de bancada dá para fazer aí para as suas aplicações tá acionando aqui beleza então fica a referência fica a ideia para quem quiser desenvolver o seu caso já esteja disponível para venda o link vai estar na descrição aí é só seguir o procedimento e basicamente é isso galera então gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou bom Vamos lá.